Perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto, e hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Passei pela minha vida, um astro doido a sonhar, na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. Para mim, é sempre ontem, não tenho amanhã, nem hoje. O tempo que aos outros foge, cai sobre mim, feito ontem. O domingo de Paris lembra-me o desaparecido, que sentia comovido os domingos de Paris. Porque um domingo, é família, é bem-estar, é singeleza, e os que olham a beleza, não tem bem-estar, nem família. O pobre moço das ânsias, tu, sim, tu eras alguém, e foi por isso também, que me abismaste nas ânsias. A grande ave doirada, bateu asas para os céus, mas fechou-as, saciada, ao ver que ganhava os céus. Como se chora um amante, assim, me chora a mim mesmo, e eu fui amante inconstante, que se traiu a si mesmo. Não sinto o espaço que encerro, nem as linhas que protejo. Se me olho a um espelho, erro, não me acho no que projeto. Regresso dentro de mim, mas nada me fala, nada. Tenho a alma amortalhada, sequinha dentro de mim. Não perdi a minha alma, fiquei com ela, perdida. Assim, eu choro, da vida, a morte da minha alma. Saudosamente recordo, uma gentil companheira, que na minha vida inteira, eu nunca vi. Mas recordo, a sua boca doirada, e o seu corpo esmaecido, Tenho o hálito perdido, que vem na tarde doirada. As minhas grandes saudades, são do que nunca enlacei. Ai, como eu tenho saudades, dos sonhos que sonhei. E sinto que a minha morte, minha dispersão total, existe lá longe, ao norte, numa grande capital. Vejo o meu último dia, pintado em rolos de fumo. E todo azul de agonia, em sombra, e além me sumo. Ternura feita a saudade, eu beijo as minhas mãos brancas. Sou amor e piedade, em face dessas mãos brancas. Tristes mãos longas e lindas, que eram feitas pra se dar. Ninguém mais quis apertar. Tristes mãos longas e lindas. Eu tenho pena de mim, pobre menino ideal. O que me faltou, afinal? Um elo? Um rastro? Ai de mim! Desceu-me na alma o crepúsculo. Eu fui alguém que passou. Serei, mas... Já não me sou. Não vivo. Durmo o crepúsculo. Álcool de um sono outonal. Me penetrou vagamente a difundir-me dormente em uma bruma outonal. Perdi a morte e a vida. E louco? Não enlouqueço. A hora foge vivida. Eu sigo-a, mas... Permaneço. Castelos desmantelados. Leões alados. Sem jupa. Olimpíase. Jupiase. Mas positioned. as e A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL